Eu me pôr pela igreja Eu me pôr pela igreja Eu me pôr pela igreja E o que eu digo, não sei o que eu não me Me olhe, minei, tu papas Meu amor, abençoe-me, nome de ti Me olhe, me olhe, me olhe Minha mamãe, ela me ame 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 Amor, néu te loucini, néu, não pê lhes brôneu, néu, não sem pingo grône É melhor aí, tá só ilusinho, néu, néu, que é bom o palco, só me nome assim, néus Tomé, 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 Pavelaê E o que me engole eu sinto de engolir Veo, Di, Minê, Tu, Pabamã Meu amor abençou-me no metim Tomé, 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 Pavelaê E o que me engole eu sinto de engolir Veo, Di, Minê, Tu, Pabamã Meu amor abençou-me no metim Meu amor abençou-me no metim Meu amor abençou-me no metim A CIDADE NO BRASIL